Quais árvores simbolizam os estados brasileiros? Dentre as inúmeras espécies em território nacional, o pau-brasil é a que denomina a nação, enquanto que o IP amarelo é o que simboliza o país. Nesta lista, as árvores símbolo das 27 unidades da federação. No Acre, é a seringueira. Em Alagoas, é a craibeira. No Amapá, é o Amapazeiro. No Amazonas, é a castanheira. Na Bahia, é o Umbuzeiro. No Ceará, é a Carnaúba. No Distrito Federal, é o Buriti. No Espírito Santo, é o Jequitibá. Em Goiás, é o Pau Papel. No Maranhão, é a Palmeira Babassu. Em Mato Grosso, é o Tarumã. Em Mato Grosso do Sul, é o Ipe Rosa. Em Minas Gerais, é o Pequizeiro. No Pará, é o Mogno. Na Paraíba, é a Gameleira. No Paraná, é a Araucária. Em Pernambuco, é o Oiticoró. No Piauí, é o Caneleiro. No Rio de Janeiro, é o Jequitibáçu. No Rio Grande do Norte, é o Cajueiro. No Rio Grande do Sul, é a Erva Mate. Em Rondônia, é o Xixá. Em Roraima, é o Caraipé. Em Santa Catarina, é a Embuia. Em São Paulo, é o Jequitibá Rosa. Em Sergipe, é a Mangabeira. E por fim, no Tocantins, é a Fava de Bolota. No Rio Grande do Sul, é o dilema de Barceiro. No Rio Grande do Sul, é a Hunsí, e a Amigabeira. No Rio Grande do Sul, é o Cajueiro. Existence, Marlon O Diviro Grande do Sul-T Alexi A CIDADE NO BRASIL